Orando com Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que é filho e filha de Maria, que já está esperando para rezar, para pedir a bênção, a proteção da mãe, eu também estou ansiosa para rezar com você, porque eu sei que Nossa Senhora está de braços abertos, nos esperando e derramando graça sobre todos nós. Mas nós precisamos ser verdadeiros com Nossa Senhora, não esconder nada da mãe, falar para ela aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós trazemos no nosso coração, porque Nossa Senhora, ela nos conhece, ela sabe de tudo e nós não podemos esconder nada da mãe. Por isso, neste dia, já vá colocando para Maria tudo aquilo que você vai realizar e peça a ela que já vá te abençoando. Fale com Nossa Senhora. Oh, Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, eu já quero pedir por cada irmão e irmã que está rezando agora, tantos esperando este momento, tantos esperando um milagre, Mãe, um emprego, uma cura, uma libertação. Oh, Mãe, vai visitando os vossos filhos, aqueles que hoje mais necessitam, quantos irmãos e irmãs que hoje estão de luto, perderam um pai, uma mãe, um filho, um irmão, alguém que amava muito, vá visitando, vá encorajando os vossos filhos para continuar a caminhada, Maria. Visita aqueles que agora estão em agonia de morte, aqueles que choram, que sofrem, aqueles que estão caídos pelo mundo, pelos vícios. O nosso Brasil, quantas coisas ruins, Mãe, acontecendo com as crianças. Quantas coisas ruins, Mãe, acontecendo com o nosso povo. Aquilo que é pecado, Mãe, parece ser tão normal. O inimigo, muitas vezes, quer tirar a visão dos filhos e filhas de Deus para a verdade, para aquilo que é verdadeiro e colocando o pecado como se aquilo fosse normal. Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, Mãe. Vem em nosso auxílio. São Luís Maria Grignon de Montfort diz assim, É o Espírito Santo. O Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58 estas palavras. O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Converter-se-ão pela tarde, sofrerão fome como cães e aonde andar à volta da cidade para encontrar de comer. Esta cidade, à volta da qual os homens andarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fonte de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo, morada e cidade de Deus. Oh, Mãe, nós precisamos tanto da Vossa misericórdia, do Vosso manto sagrado, do Vosso colo. Visitai as crianças, as escolas, os professores, Mãe. A Senhora que é cheia do Espírito Santo, vai libertando o Vosso povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos pedir a benção da Mãe? Já estou com as mãos levantadas para receber a benção. E você, vamos juntos? Benção, Mãe!